Oi pessoal, pessoal como vocês estão vendo aí na imagem, hoje eu vim fazer uma atualização das minhas falainopes. Esse cantinho aqui eu chamo de paraíso das falainopes, é o meu paraíso, olha que coisa linda, linda, perfeita, assim uma obra divina, olha. Aí eu estou aqui em cima de uma cadeira para poder tentar mostrar essas aqui de cima, olha essa que linda, essa daqui foi um presente que eu ganhei lá de Laura, olha, está com três hastes, sendo que uma, essa do meio, é uma bifurcação do ano passado, e essa daqui e essa outra, que são essas duas aqui, é a floração desse ano, olha que coisa linda, certo? Olha essa outra aqui do lado, está com um botão também, essa nunca floriu, é a primeira vez que vai florir aqui em casa, olha o vegetal como é que está, super saudável, super hidratado, olha aqui, essa daqui é uma amarela com o labelo meio rosa, coisa mais linda, isso branco pessoal é o cálcio, viu? Olha lá o substrato, pedra, carvão, caco de telha, um pouquinho de esfagno, está vendo? A mesma coisa para todas, sempre procuro plantar elas meio virada, que é para poder não acumular água aqui, está vendo? Ou seja, quando eu faço a rega, rapidinho seca, olha essa que coisa linda, essa também veio lá da Laura, olha, perfeita, né? Essa, desde que eu comprei ela o ano passado, que ela veio com a haste, aí eu não corto a haste floral, tá bom pessoal? Mas isso aí é, é cada um, né? Tem uma forma de cultivo, aqui no meu cultivo eu não corto, eu deixo, eu só corto quando a planta descarta, e ela bifurcou, está vendo? Ela bifurcou aqui, e agora acabou aqui, bifurcou aqui de novo, o sol está bem forte, não sei se está dando para vocês verem com perfeição, mas olha, está tudo com todas elas, eu tenho no total aqui, eu acho que são 46 falainopes, Todas estão com haste, todas, todas, olha, olha essa aqui, que coisa linda, está vendo? Olha lá, olha essa que linda, olha essa aqui pessoal, que coisa linda, essa daqui também foi um brinde que eu ganhei de uma compra que eu fiz com a Laura, Olha, a folha dela como é, a folha dela, ó, é pintadinha, está vendo? Aqui tem mais uma com botão, na verdade todas, as que não está com botão, está com haste, olha que linda, Essa daqui foi de umas que eu ganhei de Mônica, essa daqui também, ó, eu comprei com Laura, Aí essa, ó, é meia lilás, está vendo? Branco com lilás, essa veio de Laura, essa aqui, ó, já mostrei para vocês, Essa é amarela com lilás, lilás assim, mais puxado por rosa, essa aqui foi presente de Mônica, Olha essa outra, que coisa linda, Tá vendo? Olha essa, essa é como se fosse cascata, ó, está vendo? Ela sozinha faz, ó, a volta e fica pendente, olha que coisa linda, Aqui está a minha Joy, olha, já está com botão, está vendo? Olha que linda, que linda, aqui tem essa outra que eu já mostrei para vocês várias vezes, E ela continua sempre florida, olha que graça, né? Muito, muito bonita essa planta, então, ó, essa aqui está começando, olha, Essa também, ó, essa também é pendente, olha que linda, Olha, olha essa aqui, graça, perfeita, né? Suave, suave, Olha essa outra aqui, ó, Muito bonita ela, deixa eu ver se foca, Olha que graça, Essa aqui, ó, Essa, eu estou achando, Presta atenção, ó, Essa eu estou achando Que é igual a essa Olha Muito parecida, né, ó, Essa Com essa Eu olhando aqui, eu acredito que é da mesma planta Que lindas, né? Então, pessoal, muito simples, ó, Substrato, ó, pedra, carvão, caco de telha, É, um pouquinho de esfagno, Para manter a umidade, Quando eu falo um pouquinho de esfagno, é um pouquinho mesmo, Certo? Elas estão sujinhas, sim, por causa do cálcio, Ó, tem essa daqui, Que eu estou torcendo que ela seja vermelha, Torcendo, torcendo mesmo, Olha que graça, Com a haste, É uma pena que às vezes o celular não foca, Porque o celular tem vida própria, Olha essa outra aqui, ó, Tem bastante tempo que eu mostro ela florida, Olha que linda, Muito, muito delicada Essa aqui é enorme, Essa é muito grande, Olha, Olha, linda, né? Aí, para cá, tem essa outra, Que é um espetáculo, Essa daqui, é, Que eu ganhei da minha vizinha, Olha que linda, Ela é muito, muito suave, Essa planta, Perfeita, perfeita, Olha a haste dela, Está enorme, Aqui do lado eu tenho essa outra, Olha que graça, Bem aqui eu tenho essa branca, Está vendo? Que linda, Aí aqui eu tenho essa outra, Que já está acabando a floração, Então, pessoal, É, O vídeo de hoje, Foi essa pequena atualização, Das minhas, É, Falaenopes, O restante aqui, Pessoal, Tudo está com haste, Todas, Todas com haste, Está vendo? Para cá, Tudo, Tudo com haste, É, Essa aqui está com haste, Bem pequena, Que eu vi, Então, Elas ficam aqui, Eu sempre procuro espalhar bastante planta pelo chão, Aqui está o chifre de viado, Ali está outro, Para lá, Fica antúrio, Então, Assim, Eu sempre procuro, É, Fazer um canto assim, Mais úmido, Para elas, Porque, Elas gostam de mais umidade, Certo? Então, Assim, Aqui, Quando eu compro falainopes, Como eu compro pela internet, Ela já vem sem substrato, Mas assim, Para você que compra orquídea falainopsis em supermercado, É muito importante que você faça o replante, Né? Para você tirar aquele substrato velho que vem nela, Colocar um substrato bom, Tomar cuidado em deixar a planta sempre firme no vaso, É muito importante, Né? Para que ela não fique balançando, Porque a firmeza é muito importante para a planta enraizar, Certo? Então, Assim, Está tudo lindo, Como vocês estão vendo, Graças a Deus, Está todo mundo, As que não estão floridas, Estão com haste, Vocês podem ver o emaranhado de haste, Está vendo? Tudo isso aqui é haste, Tudo, 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 Olha para cá, Está vendo? Então, Tem essa outra joy aqui, É uma mudinha, Que eu amarrei aqui, Já está com haste, Está vendo? Olha para cá, Olha que vegetal, Olha o tamanho dessa folha, Olha, Está vendo? Muito, Muito linda, Olha os botão, Pois então é isso, Pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado, Do pequeno passeio, Pelo meu paraíso, O paraíso das falainópolis, Aí eu fico aqui sentada, Só olhando, Admirando, Não esqueça de curtir, Compartilhar, Se inscrever, Se ainda não for inscrito, Deixa aqui abaixo um comentário, O que é que você achou do meu paraíso, Lembrando que no box de informação, Fica sempre o link, Do meu Instagram, O meu número, Telefone, Se você quiser participar do grupo, Ou de repente quiser me adicionar no WhatsApp, Tirar dúvida, Alguma coisa, Pode ficar à vontade, E quero muito agradecer você, Por estar aqui assistindo meus vídeos, Até o próximo vídeo, Pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês, Tchau pessoal, Qualquer coisa vocês já sabem, É só perguntar,